Música Olhei, tudo ao meu redor Só que sim, sei quem E agora estou melhor Você é a escada da minha subida Você é o amor da minha vida Eu abro de olhos de amanhecer Verdade que me leva a viver Você é a escada da minha subida A vida que vem de longe da tela A esperança que já ficam Você é a pensão que é o amor E a dor saiu Foi você quem me curou Quando o mal o amor partiu Foi que alguém me matou No momento em que quis Ficar de longe de mim E agora estou feliz Você é a escada da minha subida Você é o amor da minha vida Eu abro de olhos de amanhecer Verdade que me leva a viver Você é a esperança da minha subida A vida que vem de longe da tela A vida que vem de longe da tela A esperança que já ficam Você é a esperança do que é o amor 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 E a dor saiu Foi você quem me curou Quando o mal partiu Foi que alguém me matou No momento em que quis Ficar junto de ti Eu abro de olhos de amanhecer Você é a esperança da minha subida Eu abro de olhos de amanhecer Obrigado.